O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. Eleição suplementar para o Senado da República. Esta semana um princípio de crise no Democratas aqui no Estado. Declaração de Mauro Carvalho, secretário da Casa Civil, para que o DEM pudesse abrir da candidatura do doutor Júlio para apoiar provavelmente a candidatura do Taviano Piveta ou até de Carlos Fávaro. Jaime Campos não gostou dessa declaração. Como que você, como presidente do partido, vai procurar administrar essa situação? O Mauro Carvalho é um grande quadro da política matogrossense. Eu, particularmente, já fiz o convite ao Mauro Carvalho para que ele pudesse se filiar no DEM, porque eu acredito que contar com a capacidade e com o preparo do Mauro Carvalho no Democratas é muito importante para nós, para que a gente possa continuar crescendo o partido e crescendo com qualidade. O nosso objetivo é trazer novas lideranças e bons quadros para o Democratas. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Mauro Carvalho é um grande quadro e eu gostaria muito que ele viesse para o Democratas. Ele ainda não é filiado? Ele ainda não é filiado ao Democratas. Ele externou uma opinião, assim como muitas e muitas pessoas externam opinião sobre outros partidos, principalmente sobre o Democratas, que é um partido que tem forte, um partido que tem o governador do estado de Mato Grosso, tem o senador Jaime, tem o presidente da Assembleia, tem o deputado Dilmar e tantas, tantas lideranças. Então as pessoas externam opinião, vira e mexe, tem alguém externando uma opinião sobre o que o DEM deve fazer nas eleições municipais e município A, B ou C e todas, todas essas opiniões de pessoas não filiadas no Democratas que foram externadas até agora, nós assimilamos a opinião com muito respeito e da minha parte não faltará respeito com qualquer pessoa, seja ela filiada ou não no Democratas. E a posição do Jaime, a resposta que ele deu, qual a sua opinião? A minha opinião na verdade que o Democratas e suas lideranças tem que respeitar a opinião de outros porque temos que entender o tamanho e a importância que o partido tomou no estado e as decisões nós vamos efetivamente tomar no foro adequado que é na executiva do partido. Nós tomamos a decisão na executiva do partido de ter candidato a prefeito em Cuiabá, essa é uma decisão já tomada e no dia 17 tomaremos a decisão na executiva do partido sobre a eleição para o Senado. No momento são dois nomes, né? Doutor Júlio Campos e o deputado Dilmaio do Alboço, podendo aparecer um terceiro nome. Nós optamos por fazer um processo transparente e acessível a todos os 55 mil filiados do Democratas no estado do Mato Grosso. Então nós abrimos um calendário, abrimos um prazo para aqueles que queiram participar dessa eleição que se manifestem. Neste momento o Júlio Campos já formalizou a sua intenção de ser pré-candidato a Senado e o Dilma falou, falou verbalmente que teria essa pretensão. Isso é necessário fazer essa confirmação com o Dilma e levar os nomes de quem se manifestou para executiva do partido que é o local, o foro adequado para tomar as decisões partidárias. Definição de nomes para eleição municipal só após o processo da eleição suplementar? Negativo. Na verdade nós definimos nessa reunião da executiva que tomou a decisão de que em Cuiabá o Democratas terá candidato, nós definimos que até o final de março o Democratas apresentará o seu nome a candidatura de prefeito de Cuiabá, a pré-candidatura de prefeito de Cuiabá. Então a data definida pela executiva é março. Não há necessidade de esperar a eleição de Senado? De forma alguma. Decisão da executiva é para ser cumprida e nós vamos cumprir a decisão da executiva do partido.